Uou, 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 é papo de visão, aí Vou começar fazendo aqui de improviso Cê entendeu meu mano, no freestyle cê sabe é isso que eu viso Já vou fazendo mano, cresci sendo moleque liso Por isso que eu já chego moleque que jogo no precipício Cê sabe que cê vai cair e vai morrer Contar um GTA você nunca vai me vencer Vou te explicar meu mano, como é que eu vou fazendo Freestyle cê sabe nunca te desmerecendo Começando agora, olhando a tua jornada E nunca desmereça aqui a minha caminhada Mesmo que seja o início, eu chego aqui fazendo Freestyle cê sabe mano, eu tenho talento E eu vou demonstrando pra rapaziada Cê tá ligado mano, quando eu falo seu verso para Só mente indaga, cê entendeu meu mano Que no freestyle cê sabe que eu já chego improvisando Só mente indaga, sabe porque não proceder Porque é muito conteúdo pra ser possível entender Moleque liso, precipício, moleque liso, precipício Moleque liso, precipício Aí Não tem pra ninguém Moleque liso, arame liso porque não pega ninguém Pra mulher diferente se prepara A jada inteligente, meu parceiro, eu jogo na sua cara O precipício lá pá, eu sou igual o santi Vou pro cá do ministro, misturar o mar Pra você ver meu mano, depois vou me levantar A mulher diferente, olha lá em Irajá Sabe por que meu mano, fui até pra passar a gadar Um pequeno passarinho passando a passarinha Velas cores a cantar, eu sou amigo do rei Eu tenho a mulher, tudo quero Aí moleque eu escolherei, mas tá tranquilo se é poema De carro do bom, pra você ver que eu mando poema Em freestyle na sessão Aí parceiro, sempre derastia Te ganho em conteúdo, nem pesiro, gastar só na ideologia Calma aí, tô rimando devagar igual Johnny Sente volta de mim igual a Sione Pra você ver eu represento meu microfone E sua cabeça aí quadrada, igualzinho um panetone Tranquilo? Hey! Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Muito maneiro o seu estilo, vou falar pra tu Camisa grande pra caralho, faz cosplay de abajur Ué minha mano, vou te gastar um pouco Porque é o dinheiro que sente, é o dinheiro que tá meio louco Te vendo assim, homem de The Undertale Camisa grande e adversa, parece desenho Um natal de Charlie Brown Quem viu, quem viu não mentiu Cê sabe sumiu, no escuro te apareceu Porque você é o dizil Aê parceiro, cê é a Zé Mané Deni grande pra caralho O único tizinho que leva a caiola no pé Pra você ver meu mano, seu sorriso todo em diário Pra você ver meu mano, seu sorriso todo em diário Uma agulha diferente, eu te mando para casa do caralho Menor, não vou te mandar porque cê gosta Cê pensa de costa Uma agulha diferente, eu sei muito bem com o tempo O que está em sua proposta Cê é igual a um mirante Cê tá pegando idoso e pequeno, sabe o que é elegante Nada a ver meu mano, o que cê falou ali Vou, 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 vou Aí, 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 aí Eu tô levando uma gaiola no pé, a ver se ilesa Só que nessa rima agora é sua mente que tá presa Cê entendeu o nome, como é que eu vou fazendo Freestyle você sabe, vai provando do veneno Cê falou de passarinho, aqui eu vou falar Como é que no freestyle eu já chego pra somar Sabe por que meu mano, eu sou cria Nem sabia, sabia, o ponto é o do mano que eu sabia Cê entendeu, agora só pra tu entender Como é que no freestyle aqui eu vou te vencer Você gastou, gastou, gastou aqui no momento Batalhando com a traí, cê tá gastando só seu tempo Cê entendeu meu mano, é rima improvisada Por isso que eu já chego e agora não pega nada Cê fica até olhando e fala do meu estilo Como é que você quer falar isso aqui eu assimilo Menor, vou te gastar agora Como é que no freestyle você sabe Mano aqui, você é sua senhora Sabe por que eu honro o microfone Você falou de Johnny, provar que não garante no seu nome Então tá bom Saúde e palma pra última batalha da primeira fase Saúde e palma rapaziada Muito bom Fábrica de MCs Bravos, essa é a batalha do tanque Vamos decidir quem é o último semifinalista, certo? Eldin, GTA, GTA e Eldin Mão pro alto, muito barulho, quem gostou mais da rima do GTA? Mão pro alto, barulho, quem gostou mais da rima do Eldin? Mão pro alto, muito barulho, quem gostou?